Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Thomas Jorgensen, sou Auditor Fiscal da Receita Federal, Coach, Mentor e Professor para Concursos. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito temido pela maioria dos concurseiros. Muitos alunos meus tendem a evitar ao máximo encarar as famosas leis secas. Mas afinal de contas, o que são leis secas? Lei seca é aquela lei como ela veio ao mundo. Se você está falando de, por exemplo, leis federais e leis nacionais, você pode encontrá-las, por exemplo, no site do Planalto. É a lei como ela veio ao mundo, logo depois de ter sido publicada, promulgada, é o jeito que ela está ali na sua forma mais pura e simples. O grande problema é que essas normas não foram elaboradas pensando em nós, concurseiros. O linguajar dessas normas geralmente é um linguajar truncado, um linguajar difícil. Dificilmente você vai reter bastante coisa lendo uma norma crua de cabo a rabo. Mas então por que a gente precisa estudar essas normas, se elas são tão difíceis de compreender? Porque elas caem em concurso. Sempre caíram em questões de concurso e eu arrisco dizer que sempre serão cobradas em provas de concurso. Mas por quê? Porque são questões muito confortáveis para as bancas elaborarem. É uma questão simples para a banca, é uma questão fácil, geralmente é um copia e cola, e é uma questão que é praticamente blindada frente a recursos. Então se você faz uma questão de concurso cobrando uma literalidade, dificilmente alguém vai conseguir anular aquela questão. Então por isso a gente vai ter que se adequar e vai ter que aprender a estudar essas normas da melhor forma possível. Então como que a gente faz para estudar essas leis secas ou essas normas? Primeira coisa que eu acho que você deve fazer é dar uma analisada no último edital do seu concurso, ou nos editais dos concursos que fazem parte da área para a qual você estuda, para que você consiga ver quais são as principais leis, as leis mais importantes da sua área ou do seu concurso. E você também precisa ver se essas leis e essas normas vão estar presentes nas matérias que você vai começar estudando. Eu não aconselho que você se preocupe com normas relacionadas a disciplinas que você não está estudando nesse momento. Se você vai começar a estudar uma disciplina no futuro, deixe para baixar e para se preocupar com essa lei no futuro, porque pode ser que até lá ela sofra modificações. Então, uma vez decidido o seu concurso ou a sua área, e uma vez que você chegou à conclusão de quais são as normas mais relevantes, você deve primeiramente baixar essas normas, caso você estude pelo tablet ou pelo computador, ou imprimir essas normas. Eu sugiro que mesmo que você estude por material digital, você imprima essas normas. É interessante você ter ela, mais para frente eu vou explicar porquê, mas é interessante você ter uma noção boa ali, entre aspas, geograficamente, para que você consiga situar nos artigos e incisos, para que você tenha na sua mente bem solidificado a ordem dos incisos, dos artigos, quantos incisos os artigos mais importantes têm. Isso dificilmente você vai conseguir fazer, ou pelo menos não vai ser tão fácil você fazer, se você tiver com uma norma comentada, em que entre um incisos e outro tem parágrafos e parágrafos de anotações e tal. Então, é interessante você ter a norma crua ali, de preferência impressa para você trabalhar. Então, o primeiro momento em que você começa a, de fato, estudar a lei seca, é quando você imprime ela, ou salva ela no seu computador, e coloca ela do seu lado quando você for estudar uma disciplina relacionada àquela norma. Então, por exemplo, se você está estudando Direito Constitucional na parte de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, deixe a Constituição aberta ali na parte relacionada ao artigo 5º e seus incisos, na parte lá dos Direitos e Deveres. À medida que você vai estudando e avançando na parte teórica dos PDFs, e principalmente resolvendo questões que aparecem no seu curso, é fundamental que você crie o exercício de ficar indo e voltando para essa norma, para ir anotando, grifando, destacando os incisos de artigos mais cobrados, mas principalmente fazendo anotações para que você consiga depositar a sua experiência de estudo neste material que é a lei seca, no caso ali, a Constituição. À medida que você vai depositando a sua experiência, as informações que você coletou nos cursos, e colocando isso na norma manualmente, sempre que você pegar essa norma para consultar, e no futuro, como a gente vai ver, quando você pegar para estudar essa norma direto, o fato de ter os seus grifos, as suas anotações, a sua experiência ali, vai facilitar e muito a fluidez da leitura deste ato normativo no futuro. Então, no primeiro momento, você pega a norma e vai anotando, grifando, puxando seta, fazendo anotações à medida que você vai avançando na parte teórica ali das aulas, e principalmente resolvendo questões. Então, atente-se às questões, os incisos e artigos que são mais cobrados nas questões, faz ali um destaque, puxe uma seta, se tiver ali, de repente, no curso em PDF, você vê que tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal, ou uma jurisprudência do STJ falando sobre isso, sobre aquilo, você vai, faça essas anotações, porque quando você for ler o teor dessa norma, todas essas informações vão te lembrar do conteúdo que você leu no material teórico, e isso vai facilitar muito a memorização e o entendimento. Uma sacada bem interessante é, na hora que você salva o material em PDF, você pegar um documento Word e copiar e colar todo o teor daquela norma que está no PDF que você salvou, você copiar para o documento Word, e aí, como o documento Word é mais facilmente manipulável, você pode, entre um inciso e outro, entre um parágrafo e outro, ir colocando informações ali, de repente, de outra cor e tal, para que você vá personalizando aí, dessa maneira, a sua norma, tá? No caso desse documento Word, é legal você, nos artigos e incisos que são cobrados com mais frequência, ou que você considera mais difíceis de entender, você mesmo montar questões ali, para que quando você for consultar aquele material, você consiga parar e tentar fazer um resgate um pouco mais ativo daquela informação, tentar responder uma questão ali, você fecha o olho, você tenta lembrar, e aí tenta, e logo depois você já consulta o artigo, o inciso, e assim, você trabalha a memorização desse conteúdo de uma maneira a pegar outros estímulos, né? Por exemplo, resolvendo questões. Outra sacada bem interessante é você ir destacando as palavras-chave dessas normas, que são palavras com as quais as bancas gostam de brincar. palavras como sempre, nunca, exceto, vedado, permitido, todo, facultativamente, obrigatoriamente, são palavras que pode parecer um mero detalhe para você que está começando a estudar agora, mas são palavras com as quais as bancas gostam de brincar, elas vão trocar uma palavra pela outra, né? E aí é o que eu falei no começo desse vídeo, são questões fáceis de fazer, e que uma simples troca, até meio boba às vezes, ela vai invalidar uma questão, se você não tiver precavido com relação a isso, você vai errar essa questão e não vai poder ganhar esse ponto com recurso, porque a questão está blindada frente a recurso, porque não tem o que contestar, tá? Então, essa é uma sacada interessante também. Outra coisa legal é, à medida que você vai criando esse hábito de partir do material para a norma, para você ir depositando a sua experiência, a sua bagagem em cima dela, sempre que a norma seca citar incisos e artigos, é interessante você sempre puxar uma setinha, e anotar o significado, né? Ou a informação a que aquele inciso está se referindo. Por exemplo, se a gente pegar lá o artigo 150 da Constituição, parágrafo 1º, ele fala mais ou menos assim, A vedação do inciso 3 e inciso B não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, inciso 1, 2, 4, 5. Pode parar. Ninguém normal entende isso, né? Quando é mencionado ali o artigo 148, inciso 1, você vai ter que ir lá no artigo 148, inciso 1, ver do que se trata. Quando fala do artigo 153, inciso 1, 2, 4, 5, você vai ter que ir lá ver o que são esses incisos. Então, para que você não precise ficar indo e voltando toda hora, já coloca ali, Ah, o artigo 153, inciso 1 fala desse tributo, né? O inciso 2, puxa uma seta, é esse outro tributo aqui. Porque aí quando você lê aquilo, você já consegue entender tudo que está naquele parágrafo, ou naquele inciso, ou naquele artigo, sem precisar ficar folhando para frente e para trás a norma para achar aqueles incisos e aqueles artigos que são situados naquele parágrafo, enfim, né? Então isso é uma sacada bem legal também. Outra coisa importante é vocês valorizarem a estrutura original de uma lei, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu mencionei agora a ideia de você pegar um documento Word, copiar e colar a lei do PDF para o Word, e aí entre os parágrafos você ir colocando informações, isso é uma técnica bacana, legal, realmente é legal, mas é legal você ter também a norma impressa para que você não vicie, não altere a estrutura dela. Então, por exemplo, se você pega, por exemplo, uma constituição comentada, né? Você pega lá um artigo que tem três incisos, às vezes, entre cada inciso, existem ali duas, três, quatro páginas de explicação. Embora isso seja legal para você aprender o assunto, né? Você perde um pouco daquela noção, entre aspas, geográfica da norma. Então é interessante você pegar a norma seca, porque aí você consegue ver que tal parágrafo, tal artigo, por exemplo, tem três incisos. Isso é importante, por incrível que pareça, você ter essa noção, né? Então, por exemplo, o artigo 149 do CTN tem nove incisos. Eu sempre tive muita dificuldade de memorizar os nove, sempre, né? Mas eu sabia que tinham nove incisos. Então, se viesse uma discursiva, por exemplo, falando por abordar ali os nove casos em que a autoridade administrativa pode modificar um lançamento tributário, eu sabia que era um nove. Mesmo que eu não lembrasse dos nove, eu poderia já produzir alguma coisa ali. Agora, se você não sabe se tem um inciso, dois, nove ou vinte, aí você está mais distante de uma pontuação boa, por exemplo, numa discursiva, né? Ou, por exemplo, no caso do artigo 127 do CTN, que fala sobre domicílio tributário. Eu sei que tem três incisos. Então, se eu lembrar de um deles, ou se a própria questão me fornecer um deles, que fala, por exemplo, o inciso 1 que fala sobre pessoas naturais, Aí, mesmo que eu não lembre exatamente dos outros dois, eu consigo deduzir que se o inciso 1 do artigo 127 fala sobre pessoas naturais, eu acho que os outros dois devem falar sobre pessoa jurídica de direito privado e pessoa jurídica de direito público. Então, fica mais fácil você construir uma linha de raciocínio se você mantém mais ou menos íntegra essa memória visual, tá? Então, beleza. Você foi estudando ali as normas à medida que foi avançando nos cursos, foi colocando a sua experiência nessas normas, foi anotando, grifando, dando destaque para os artigos mais cobrados, para os incisos mais cobrados, foi dando a sua cara para essas normas. Então, a partir do momento que isso está feito, né, quando que você vai efetivamente estudar a lei seca ou a norma seca? Bom, você tem algumas opções. Normas maceteadas são excelentes ferramentas para você estudar, por exemplo, em trajetos. Ah, eu gasto 50 minutos para ir de ônibus de casa para o trabalho. Beleza, pega a lei que você maceteou ali e manda ver nesse estudo, né? Se você puder ainda, por exemplo, separar algumas questões sobre alguns trechos daquela norma, você consegue fazer esse batimento, né? Artigos e incisos, e aí você vê algumas questões, aí você volta para a norma. Então, fica esse vai e vem, essa mudança de estímulos para memorizar os artigos e incisos de uma norma é bem legal também, tá? Se você não consegue sentar para estudar, você pode, no seu trajeto, né, você pode pegar uma norma em áudio, por exemplo. Você pode escutar o som, né? Ou até se você consegue sentar e estudar, um exercício que algumas pessoas gostam de fazer é você escutar o áudio enquanto lê. Então, é mais um estímulo diferente ali, o estímulo de áudio para você lembrar daquele teor, daquela norma, tá? Além disso, além dos trajetos, né, você sempre vai ter essa norma do seu lado, mesmo quando você já tenha finalizado de personalizar ela, você sempre consegue melhorar, sempre consegue modificar alguma coisa. Às vezes tem uma mudança na norma, né, que você pode ir lá, se não for uma mudança completa, como, por exemplo, aconteceu com a lei de licitações, né, uma lei inteiramente nova. Aí não tem como você mudar manualmente. Agora, se é uma lei que teve uma alteração em um ou dois artigos, você não precisa imprimir toda a lei de novo e maceteá-la toda de novo. Você pode pegar a lei que você já tem e manualmente você inserir ali as modificações no artigo que, né, que porventura tenha sofrido alguma modificação, tá? E, finalmente, para a reta final, as leis secas são fundamentais para você estudar. Por quê? Porque na reta final ali, principalmente no pós-edital, você não vai ter tempo de ler longas passagens teóricas, né, nos cursos, principalmente relacionadas às disciplinas que você estuda há mais tempo. Se é uma disciplina totalmente nova, que veio ali no novo edital e que você nunca estudou e que tem um peso alto, beleza, você vai ter que estudar teoria também. Agora, matérias que você estuda há muito tempo, você vai ter que dar um jeito mais ágil, né, de rever os assuntos. E aí a lei seca é uma excelente forma de você fazer isso, né? Você vai trabalhar os assuntos com mais agilidade, porque a forma como aquilo é abordado na lei seca é totalmente direto ao ponto, só que ela não está tão intragável assim, porque você já passou meses e, às vezes, anos maceteando e colocando a sua experiência e amaciando aquela norma para o seu estudo de reta final. Aí nesse estudo de reta final, você pode conciliar o estudo da lei seca com questões, com eventuais resumos e mapas mentais e fazer ali um bem bolado, né, com diversos estímulos para você estar sempre abordando a literalidade. Beleza, pessoal? Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Essas foram basicamente as abordagens que eu fiz na lei seca, acredito que deu bastante certo para mim e para muitos que estudam dessa forma. Todos os meus alunos gostam muito dessas abordagens, né? Então, se eu te ajudei de alguma forma aí, peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal, tá? Para você me dar uma força aí e eu poder continuar trazendo conteúdo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.